A renegociação da dívida do Estado com a União foi o assunto da coletiva realizada nesta segunda-feira no Palácio Piratini. Nós vamos continuar defendendo os interesses do Rio Grande do Sul, do nosso Estado, da nossa sociedade. Nós queremos, evidentemente, desejamos a alteração dos termos que atualmente estão propostos e que exigem do Rio Grande do Sul muito mais do que aquilo que poderia se querer. As obrigações da União ficam ao seu próprio arbítrio, enquanto que para o Estado do Rio Grande do Sul ficam as obrigações. Então, eu queria chamar a atenção para isso, quero repetir de novo. Sempre participei de todas as reuniões que os governadores estiveram presentes. E em todas as ocasiões, sempre tivemos a grandeza que o Rio Grande sempre teve, de dizer que nós não iríamos atrapalhar aquilo que servisse para outros Estados. É bem verdade que todos eles não têm a mesma situação que nós. Tem Estados que até ou tem pouca dívida ou não tem dívida, mas uma boa parte deles, quase a metade, tem dificuldades. Mas com certeza o Rio Grande do Sul é o que tem mais dificuldades. O secretário da Fazenda, Giovanni Feltz, explicou por que o projeto remitido pelo Ministério da Fazenda não resolve os problemas financeiros do Estado. A carência de três anos não resolvia o problema do Rio Grande do Sul, porque iria impactar em 265, 285 milhões por mês. E o nosso rombo é mais de 500. Os 150 milhões por mês não resolve o nosso problema, mas ajuda? Ajuda. E por óbvio, as exigências que aí estão, que lamentavelmente vão além da conta e a sociedade tem que tomar conhecimento. E por óbvio... O Legenda por Sônia Ruberti